Muito bom dia a todos, vamos dar início então à nossa reunião de 4 de julho de 2023 da Comissão de Ambiente e Energia e a nossa primeira parte é preenchida com a audição da candidata a vogal do Conselho de Administração da ERSE, a doutora Isabel Alexandra Guerreira Polinária, quem deu as boas-vindas e gostava de explicar muito brevemente a dinâmica desta audição. A candidata a vogal do Conselho de Administração da ERSE tem uma intervenção livre inicial até 10 minutos, depois cada grupo parlamentar tem 5 minutos para perguntar com resposta imediata da candidata e os deputados únicos representantes do partido, o LIBRE e o PAN, tem até 3 minutos cada com resposta também do mesmo tempo 3 minutos cada e depois no final a candidata, querendo, tem uma intervenção final até 10 minutos. Por isso eu gostava de dar a palavra à doutora Isabel Alexandra Guerreira Polinária para a sua intervenção inicial. Tem a palavra. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, Sras. e Srs. Deputados, é com satisfação e sentido de responsabilidade que me apresento perante esta Comissão enquanto a candidata a vogal do Conselho de Administração da ERSE. Nesta intervenção falarei acerca dos desafios que se colocam à regulação do setor energético num contexto de descarbonização da sociedade. No âmbito do Pacto Ecológico Europeu e da Lei Europeia do Clima, a União Europeia e Portugal assumiram o compromisso de neutralidade carbónica em 2050. Como etapa intermédia comprometeram-se a uma redução de 55% das emissões de gases com efeito de estufa até 2030. Estas são metas ambiciosas que só podem ser alcançadas com uma mudança de paradigma no setor energético. Segundo a Agência Europeia do Ambiente, a energia é responsável por 3 quartos das emissões de gases com efeito de estufa da União Europeia. Como tal, é ao setor energético que é solicitado o maior contributo, implicando a transição para um sistema energético neutro em carbono. Como resposta às perturbações do mercado mundial da energia, decorrentes da invasão da Ucrânia pela Rússia, foi publicado em maio de 2022 o Plano Repower EU, com o objetivo de acelerar o processo da transição energética para as energias limpas e pôr de termo à dependência dos combustíveis fósseis. Ciente de que a transição para um sistema energético descarbonizado depende do modo como produzimos e utilizamos a energia, Portugal e a União Europeia estabeleceram como meios de atuação fundamentais a prioridade à eficiência energética, a energia proveniente de fontes renováveis, a flexibilidade, sem esquecer a proteção dos consumidores. O regulador tem um papel-chave nesta transição, devendo garantir o enquadramento regulatório adequado à descarbonização do setor energético no quadro das políticas públicas definidas a nível europeu e nacional. No que se refere à prioridade à eficiência energética, esta é designada pela Agência Internacional de Energia como o primeiro combustível. A ERCE, desde cedo, assumiu a eficiência energética como uma prioridade, com a criação em 2006 do agora designado Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia, instrumento que contribui para alcançar as metas de eficiência energética previstas no Plano Nacional de Energia e Clima 2030. O reconhecimento pela Agência Internacional de Energia de Energia permitiu a apresentação do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia em junho de 2022, num dos eventos paralelos ao G20. O designado pacote objetivo 55 consagra formalmente o princípio da prioridade à eficiência energética na proposta de reformulação da Diretiva de Eficiência Energética. Nesta reformulação da Diretiva, que deverá ser aprovada ainda em 2023, estabelece-se a eficiência energética como primeira opção nas políticas e decisões de investimento, e em todas as decisões da Regulação, em particular nas relativas às tarifas de redes, sendo clarificado e reforçado o papel dos reguladores na promoção da eficiência energética. No que se refere à energia proveniente de fontes renováveis, a produção de energia a partir de fontes renováveis, centralizada e descentralizada, permite assegurar que as faturas dos consumidores fiquem menos dependentes da volatilidade dos preços dos combustíveis fósseis, protegendo os consumidores de futuras escaladas dos preços produtos e de potenciais manipulações de mercado. A Comissão Europeia, na sequência do aumento dos preços de energia e da discussão sobre o funcionamento dos mercados grossistas de energia, propôs no início do ano uma reforma do atual desenho do mercado de eletricidade, em que defende um modelo mais acento em contratação de longo prazo de geração renovável. Refira-se que, em Portugal, a contratação de longo prazo de energia renovável contribuiu para mitigar o acréscimo dos preços de eletricidade, colocando Portugal com preços muito inferiores aos de Espanha no segundo semestre de 2022, menos de 33% no caso dos consumidores domésticos e menos de 40% nos consumidores industriais, e também dos preços da média da União Europeia, menos de 19% nos consumidores domésticos e menos de 33% nos industriais. A produção descentralizada a partir de fontes renováveis traz consigo a democratização da energia, com uma oferta com múltiplos intervenientes, que inclui o autoconsumo, o autoconsumo coletivo, as comunidades de energia renovável e as comunidades de cidadãos para a energia. A regulação tem de ser capaz de criar um enquadramento regulatório adequado a esta multiplicidade de agentes, permitindo novas relações comerciais e contratuais e removendo barreiras à participação destes agentes nos mercados de energia. A abordagem assenta em projetos-piloto é prosseguida pela ERCE, reconhecendo o seu potencial para testar diferentes soluções inovadoras, de modo controlado, num contexto geral de incerteza e de rápida evolução. Note-se que a descarbonização tem sido essencialmente prosseguida no setor elétrico. Só no final de 2021 foi proposto um pacote legislativo europeu visando a descarbonização do setor do gás. As propostas, ainda em denegociação, passam pela aposta no desenvolvimento do setor do hidrogênio, assim como de gases renováveis ou de baixo teor de carbono, como o biogás e o biometano. No que se refere à flexibilidade, a proliferação de produção de origem renovável cria desafios na gestão do sistema energético, com uma produção mais variável. A prestação de serviços de flexibilidade permite evitar ou adiar investimentos em capacidade de produção e em redes. O serviço de flexibilidade pode ser prestado pela produção, pelo armazenamento, pelos consumidores e pelos veículos elétricos. O armazenamento de energia, seja ele feito em gás, em albufeiras de barragens, em baterias, em hidrogênio, é uma fonte de flexibilidade para o sistema energético, que se quer que seja integrado. Toda a flexibilidade tem sido prestada pela produção e pelo armazenamento, sendo o consumidor visto como um agente passivo. A procura tem sido tratada como rígida. É que o pacote de energia limpa para todos os europeus, que se introduz um quadro formal para o consumidor ativo, colocando o consumidor no centro da ação da transição energética. O novo consumidor de eletricidade não se limita a consumir energia da rede pública, também produz eletricidade, consome, armazena e ou partilha, e também presta serviços de flexibilidade. Também aqui, o quadro regulatório deverá evoluir de modo a assegurar as condições para uma maior integração de soluções de flexibilidade, mitigando a lógica habitual que faz assentar a prestação deste tipo de serviços nos exentos do lado da oferta. Tudo isto só é possível com a digitalização, contadores e redes inteligentes, de forma a gerir um sistema cada vez mais complexo e com múltiplos agentes. A proteção dos consumidores. Proteger os direitos e os interesses dos consumidores, em particular os mais vulneráveis, constitui uma das atribuições estatutárias da ERSE. A transição energética envolve muito investimento, pelo que um dos desafios do regulador é que esta seja efetuada assegurando a asseguridade à energia a preços razoáveis, estáveis e previsíveis. Os consumidores são um ator-chave neste processo de transição e o papel do regulador passa também por capacitá-los e protegê-los, criando condições para o seu empoderamento e garantindo que todos beneficiam com a transição energética. Para o efeito, é crucial aumentar a literacia energética dos consumidores. Por último, dar nota de que a transição energética deve ser prosseguida mantendo o aprofundamento da integração de mercados, com o objetivo de ter um mercado único europeu. Em simultâneo, a economia local da energia ganha uma relevância crescente, fruto da descentralização da produção renovável e da prestação de serviços de flexibilidade pelo consumidor. A integração de vetores energéticos permitirá que esta transição seja efetuada ao menor custo possível. Os desafios que se colocam à regulação implicam um dinamismo e uma capacidade de adaptação sem precedentes. Se vier a assumir o cargo vogal do Conselho de Administração da ERCE, comprometo-me a preparar os setores regulados para estes desafios, envolvendo todos os interessados de forma holística, independente e transparente, garantindo o escrutínio de todas as decisões tomadas. Defenderei, acima de tudo, o interesse público, garantindo a sustentabilidade dos setores regulados e a proteção dos consumidores. E assim finalizo a minha intervenção, colocando-me à disposição das senhoras e dos senhores deputados para responder às perguntas que deram a colocar. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado por esta intervenção inicial e pelo cumprimento do tempo e agora vou dar a palavra aos diferentes grupos parlamentares. Começamos com o grupo parlamentar que tinha o deputado relator, o grupo parlamentar do PSD e dou a palavra ao senhor deputado Carvalho. Tenho a palavra para uma intervenção de até cinco minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Meus cumprimentos à doutora Isabel Apolinário e, antes de mais, as minhas felicitações pela sua indigitação. Saberá que nestes momentos de escrutínio parlamentar o que nós queremos indagar são três coisas fundamentais. A primeira das quais é a independência da candidata face a quem regula, portanto ao setor empresarial do domínio da energia e o seu percurso profissional de vários anos na entidade reguladora já atesta que terá essa independência, de há muitos anos, ou que não terá ligações que mereçam o nosso escrutínio. Em segundo lugar, a sua independência face a quem governa e, no fundo, quem a indica para estar aqui hoje connosco e o seu percurso diz a mesma coisa. No fundo, não temos questões, aliás, ao contrário do último vogal da ERCE, em que tivemos essas questões, que foram esclarecidas de forma natural. Consigo não as temos também e, portanto, o seu percurso profissional também atesta essa independência que esperamos, as duas se mantenham e confiamos que se possam manter. E, em terceiro lugar, indagar sobre a sua competência técnica para exercer o cargo de vogal do Conselho de Administração da ERCE, que o seu percurso profissional também atesta e que, de resto, estão estas três coisas visadas no parecer da Cresab. E, portanto, eu quase, não será um inédito, Sr. Presidente, mas, não será a primeira vez, mas será uma de poucas, sem que nós, enfim, o maior partido da oposição não levanta qualquer reserva à sua indigitação, portanto, quase que podíamos falar como se já estivesse em funções, desejando-lhe o bom trabalho da nossa parte. E, portanto, aproveito o momento para lhe colocar questões, eu queria lhe colocar três questões, uma das quais, decorrente da sua intervenção agora, que não resisto a fazer, porque a sua intervenção focou-se muito numa nova regulação, que vem com um novo mercado, com a necessidade de digitalizarmos, da regulação, incentivar o setor a andar mais, protegendo os consumidores, e em várias dimensões, desde os PPECs, que mencionou, da eficiência energética, que tem sido, talvez, o campo mais descurado pelo Governo. A tudo o que tem a instalação de redes, a modernização das redes, eu queria lhe perguntar, enfim, aflorou isso no seu discurso, mas, materialmente e concretamente, qual é a sua visão para uma nova regulação, nestes suminios, o que é que devemos esperar nos próximos anos, que seja recomendação do regulador nestas matérias. E depois, duas questões, mais, se quiser mais, não só mais técnicas, mas são mais específicas, que têm que ver com as suas funções anteriores e futuras, e que têm que ver com o que se passou há 3 ou 4 dias, portanto, a 1 de julho, nas faturas dos consumidores, que foi uma subida verificada das tarifas de acesso às redes. Dir-me-á, com certeza, que não é para todos os consumidores, porque, enfim, os preços da eletricidade em si, no Comerciador de Ouro Único Universal, no Comerciador Universal, baixaram e, portanto, pode haver aqui alguma compensação, mas há consumidores que, por opção ou por cautela, que tenham os seus preços fixados para o ano, ou que, por opção comercial ou por opção pessoal, tenham indexado as suas tarifas e aderido a alguma dessas opções, não sabem ainda, ou pelo menos eu não consigo descobrir ainda, qual é o impacto provável que esta subida na tarifa de acesso às redes poderá ter como repercussão na sua fatura. E, portanto, eu queria lhe perguntar, em primeiro lugar, o que é que se espera e onde é que isto se pode encontrar de forma transparente nos documentos da ERS, porque essa previsão eu não a encontrei. Isto afetará a empresas e consumidores e, portanto, era muito importante que eles pudessem saber o que é que se vai passar. Decorrente deste 1 de Julho, há um 1 de Janeiro, e é a minha última pergunta para si, porque o 1 de Janeiro teve uma tarifa que, no fundo, tinha estimado um cheque, vamos dizer assim, um cheque de quase 4 mil milhões de euros de sobreganhos do sistema, e, portanto, que iam ser entregues aos consumidores. Aliás, o Governo fez várias vezes essa propaganda, fazendo de conta que eram medidas do Governo e não do sistema, com um cheque e injeções de vários milhares de milhões de euros no setor. Ora, o que sabemos para a tarifa de 1 de Julho é que, afinal, essa estimativa é de metade, é de cerca de 2 mil milhões de euros. E, portanto, a primeira é, houve voluntarismo, o que é que se passou para haver primeiro 4 mil milhões e depois 2 mil milhões, e a segunda é, se andámos meio ano a distribuir um cheque de 4 mil milhões pelos consumidores, e agora verificamos que o cheque é só de 2 mil milhões, quem é que paga a diferença e como é que paga. Muito obrigado e bom trabalho. Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra à Dr. Isabela Polinário para responder ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em relação à primeira questão, relativa à eficiência energética, dizer que, na nossa perspectiva, a única energia verdadeiramente limpa é aquela que não se consome. E, portanto, esta deve ser a primeira área de atuação, a eficiência energética. Ao contrário, em 2006, quando a ERCE, efetivamente, lançou o Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia, não existiam muitas medidas, muito financiamento em relação à eficiência energética. Hoje isso é diferente, porque o financiamento que vem do PRR, efetivamente, hoje há muitas medidas, há muita coisa a ser feita em termos de eficiência energética, e, portanto, o contexto é diferente. E é por aí, na nossa perspectiva, que se deve seguir. A primeira área em que atuamos deve ser na eficiência energética e na forma como utilizamos a energia. Em relação à segunda questão, à subida das tarifas de acesso às redes em 1 de julho, é preciso dizer que, efetivamente, esta atualização foi uma fixação excepcional, a ERCE normalmente só fixa as tarifas em janeiro e elas vigoram durante um ano. E, efetivamente, a previsão que fizemos dos benefícios que poderiam existir para o CETER foi superior àquela que, efetivamente, perspetivemos neste momento e porquê? Por um motivo bom, ou seja, os mercados, o preço de energia no mercado grossista de eletricidade, que se veio a verificar desde janeiro, foi inferior à previsão que a ERCE tinha feito nas tarifas, quando fixou as tarifas em dezembro, portanto, veio-se a verificar descidas no preço, no mercado grossista de energia, o que levou a que, efetivamente, há uma redução do benefício perspetivado para o que está a ser recuperado nas tarifas de acesso às redes. Dizer que, apesar deste aumento, portanto, no primeiro semestre os consumidores tiveram tarifas de acesso às redes negativas, portanto, algo sem precedência, efetivamente, aconteceu também para alguns no final do segundo semestre de 2022, mas dizer que, apesar desta subida das tarifas de acesso às redes agora em julho, efetivamente, a tarifa de acesso às redes está em níveis muito reduzidos, ainda não está no seu nível dito normal. E dizer também que, em relação aos preços finais dos consumidores, alguns irão observar acréscimos, outros irão observar reduções, é isso que estamos a ver nas ofertas, portanto, um, os clientes devem estar atentos, ou seja, os clientes são livres de mudar de comercializador a qualquer momento. E, portanto, há ferramentas de simulação, há simuladores de energia elétrica a que os consumidores podem recorrer para, efetivamente, ver qual é o melhor comercializador e qual é a melhor oferta. Se observarem um acréscimo na sua fatura em julho, aquilo que aconselho é que vão ao simulador da ERS, que façam uma simulação e que vejam qual é o comercializador que tem a melhor oferta para a sua situação em concreto. E, efetivamente, há cerca de 20 comercializadores, portanto, há muita concorrência no mercado da energia elétrica neste momento. E aquilo que observamos nas novas ofertas que os comercializadores puseram em julho é que, efetivamente, há situações de acréscimos, mas há situações de redução também nos preços das suas ofertas. E há um mercado regulado no qual não houve, e que é para um milhão de consumidores atualmente, e no qual não houve qualquer alteração do preço final. Em relação à estimativa dos benefícios, efetivamente, portanto, em janeiro houve, por um lado, os 4 mil milhões vieram de medidas que já estavam previstas na legislação, mas também de fundos excepcionais que vieram do fundo ambiental. Portanto, foi uma conjugação dos dois fatores. Há uma circunstância que é quando o preço no mercado grossista sobe. Nós temos a circunstância, Portugal, e aquilo que eu referi, e que permitiu mitigar, e permitiu, efetivamente, que os consumidores, aquilo que era designado no passado como um custo, que era as renováveis, que têm um preço garantido. Uma grande parte significativa das renováveis tem um preço garantido, e foi o que permitiu manter a estabilidade de preços em Portugal e mitigar este acréscimo de preços. Efetivamente, há um preço garantido, e portanto, quando o preço no mercado grossista é muito baixo, pode haver um supercusto. Quando o preço no mercado grossista é muito elevado, há um benefício, e foi esse benefício que permitiu, efetivamente, trazer um conjunto de receitas, entre outros, para reduzir as tarifas de acesso às redes. Esta fixação excepcional é precisamente porque, como o preço no mercado grossista não foi tão elevado, esse benefício, que continua a existir, será menor, mas continua a existir. Mas foi para adaptar, precisamente, e para não criar desvios tarifários que se viessem a repercutir no futuro. Portanto, mas o benefício continua a existir. Muito obrigado, doutora Isabel Apolinário. Vou dar a palavra agora ao senhor deputado Ricardo Pinheiro, a representação do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra. Bom dia, senhor presidente, também aos senhores deputados dos vários grupos parlamentares. Cumprimento a doutora Isabel Apolinário. E, de facto, acho que o deputado Hugo Carvalho deixou aqui notas importantes, com as quais o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também se revê. E depois de uma análise daquilo que é o seu percurso, parece-me que é perfeitamente justo, mas, acima de tudo, para os portugueses e para Portugal, poder contar com uma mulher da sua dimensão técnica, no cargo que virá a desempenhar nos próximos anos. É com enorme satisfação. Eu não a conheço. De facto, não falámos nunca antes desta audição, que é uma pergunta que normalmente se faz aos deputados nos últimos tempos, mas de uma análise técnica que fiz ao seu percurso, parece-me que é perfeitamente... estou perfeitamente descansado em relação àquilo que pode ser a sua dimensão de representatividade num órgão tão importante como uma entidade reguladora dos serviços energéticos. Falou em duas ou três questões, as questões de eficiência energética, eu não me vou repetir sobre elas, mas, de facto, há duas dimensões importantes com que a política de energia em Portugal se tem debatido. Uma, aquilo que é a dimensão da produção centralizada, outra, a produção descentralizada. Em relação à produção centralizada, eu gostava de, nestes cinco minutos que vai ter a seguir à minha intervenção, pudéssemos falar naquilo que é a dimensão de investimento da rede, a forma como existe um papel de investimento público, naquilo que é a melhoria das infraestruturas de distribuição da rede elétrica em Portugal. Percebemos claramente que há uma necessidade de transferirmos grande parte da potência produzida a partir de hidrocarbonetos para a nossa rede elétrica, perceber qual o papel do Estado, de que forma é que as organizações e também os stakeholders do sistema devem contribuir para um aporte num investimento da rede de distribuição elétrica em Portugal. Numa dimensão daquilo que foi o acesso e a promoção de incentivo à energia renovável em Portugal, também há uma dimensão de operacionalidade e também de investimento e de responsabilidade que os promotores devem ter no aumento e da promoção da rede elétrica nacional. Eu gostava que me falasse um bocadinho sobre esta questão. Em relação ao modelo descentralizado, há questões que vejo com alguma preocupação. uma estratégia europeia em relação à forma como as comunidades de energia devem ser um valor de aumento de produção de energias renováveis, mas de facto com alguma crítica por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, noto, mas se calhar, eu já disse, eu sou um alentejano, mas sou um alentejano, gosto de fazer as coisas rápido, e noto com alguma preocupação que existe alguma demora do ponto de vista do conceito de bem, mas deve haver uma necessidade exigente de fomentarmos aquilo que são as comunidades de energia. Eu dou um exemplo como as áreas de acolhimento empresarial do Plano de Recuperação e Resiliência, foram dez experiências piloto onde de facto existem comunidades de energia. a dificuldade que alguns municípios tiveram em iniciar os seus projetos, criar ligações com o operador da rede de distribuição, e que isto se torne um mecanismo natural de promoção e incentivo ao aparecimento de unidades energéticas, é uma questão que vejo com alguma preocupação naquilo que é o modelo de produção de energia elétrica descentralizada em Portugal. Também em relação àquilo que é a estratégia de gases renováveis. Eu gostava de deixar uma nota em tom provocatório, mas na última semana a Suécia anuncia aquilo que é o aparecimento da aposta em energias nucleares, a posição de França também em relação ao nuclear, numa visão de estabilidade para o sistema. Penso que é importante, e gostava também que pudesse tocar nesta questão, e a forma como em determinada altura da sua intervenção fala neste novo desenho do mercado energético nacional, mas também a forma como queremos dar alguma previsibilidade aos investimentos, nomeadamente ao capex destes investimentos. É importante percebermos o que está a acontecer na Península Ibérica, o que é que está a acontecer à escala europeia, e gostava que me falasse também um bocadinho sobre esta questão. Em matéria de gases renováveis, acho que é extraordinariamente importante esta aposta no hidrogênio, mas também perceber, e atendendo aqui a uma conhecedora absoluta do tema, perceber se esta dimensão da rede atual de distribuição de gás natural, a forma como vai existir uma adaptação em determinados troços à escala nacional para a injeção de hidrogênio, o que é que me pode, ou o que é que acha que pode ser melhorado, e de que forma é que a ERS pode ter um contributo atento, também numa questão que temos defendido muito o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no domínio das políticas de coesão, e atendendo aqui uma parte da rede se situa em territórios de coesão, de que forma é que o regulador também pode ajudar ao aparecimento de novos projetos de produção de gases renováveis, também em outras áreas do território, e de que forma é que podemos garantir que esta celeridade e que Portugal não pode, ou não deve, perder uma oportunidade tão importante na renovação energética do setor europeu. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra à Doutora Isabela Polinário. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em relação ao investimento na rede, fruto da eletrificação e também da produção centralizada, mas também da produção descentralizada, efetivamente, uma das áreas-chave em que atuei, portanto, aquilo que está previsto implica, poderá implicar grandes investimentos e este é o grande desafio. E, portanto, temos que recorrer à flexibilidade e, portanto, esse foi um dos pontos que toquei na minha apresentação por isso, porque a flexibilidade é extremamente importante. Ela pode ser apostada pela produção, mas também pelo armazenamento. Há muita inovação ao nível do armazenamento. Tradicionalmente, temos o armazenamento feito em grandes albufeiras. Temos também o armazenamento em gás natural que também vai ajudar para mais longo prazo. Temos também grandes desenvolvimentos e esperamos que, tecnologicamente, haja grandes desenvolvimentos para o armazenamento em baterias e, portanto, e que, efetivamente, possam prestar serviços de flexibilidade à rede que implique não ter que fazer tantos investimentos na rede. Os veículos elétricos são também as baterias, têm baterias, portanto, também podem ajudar nesta flexibilidade. E temos, por último, o consumidor. O consumidor é central aqui e, portanto, o papel que ele pode prestar ou a pradente da rede a consumidores que estão disponíveis para se desligarem momentaneamente. e, portanto, efetivamente, pode-se aproveitar todo esse potencial de flexibilidade que está nos consumidores, que está nas nossas casas e isso permitirá, efetivamente, é aqui que há uma grande revolução que deve acontecer também e, para isso, a digitalização é fundamental e isso permitirá, efetivamente, conter aqui os investimentos. É por aí que devemos ir. Em relação à segunda questão do autoconsumo e das comunidades de energia renováveis, o autoconsumo cresceu imenso. Eu costumo dizer que, às vezes, as coisas más, não é esta crise energética que vivemos desde o final de 2021, 2022, essencialmente, foi, portanto, com o acréscimo dos preços de energia e, efetivamente, levou a um grande acréscimo do investimento em autoconsumo e, essencialmente, o autoconsumo individual. Efetivamente, ao nível do autoconsumo coletivo e ao nível das comunidades de energia renováveis é mais complexo e, portanto, estamos todos a aprender, todos, os agentes, as próprias que estão envolvidas nas comunidades de energia, o regulador, todas as entidades nacionais, a Direção-Geral de Energia, os operadores de redes que têm que preparar a sua rede para este desafio. Portanto, estamos todos a aprender e, efetivamente, há um conjunto de projetos piloto que estão a ser desenvolvidos em relação a comunidades de energia renovável e que nos permitirão a todos aprender e a fazer com que efetivamente haja aqui um boost e acelerar todo o aparecimento das comunidades de energia renováveis. Em relação à terceira questão dos gases renováveis, dizer, portanto, o pacote europeu está agora a ser finalizado e, portanto, da descarbonização dos gases renováveis e do hidrogênio e, portanto, deverá ser publicado até ao final de 2023, esperamos nós, isso permitirá efetivamente, já conhecemos o que está previsto mas permitirá efetivamente ter alguma certeza sobre o que será aprovado e sobre o caminho a prosseguir. Efetivamente, aquilo que está previsto são redes de hidrogênio, portanto, em termos internacionais, ou seja, grandes redes de hidrogênio para permitir segurança de abastecimento. Há um nível local e também, porque a eletrificação também é preciso dizer, há um nível local também há os gases renováveis, a eletrificação não chegará para determinados consumidores de consumo intensivo de energia, a eletricidade não é uma alternativa e daí temos que recorrer ao gás e ao hidrogênio e, portanto, os gases não renováveis nós também temos um conjunto há determinados países europeus em que já há mais desenvolvimentos e podemos aprender com o que foi feito nesses países. Em Portugal temos um conjunto de projetos que já estão a ser desenvolvidos efetivamente com produção renovável para ser injetada na rede de gás. Pronto, eu julgo que cobri as questões estou ali a olhar, mas... Muito obrigado pela resposta. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. O Sr. Deputado Duarte Alves tem a palavra. Muito obrigado Sr. Presidente cumprimento também a Dra. Isabela Pelinário de facto o mais importante destas audições é nós podermos avaliar a capacidade técnica as habilitações e também a questão essencial da independência de quem vai para o regulador face ao regulado e parece-nos que da análise do currículo que não há propriamente nenhuma questão quer quanto a um aspecto quer quanto a outro e, portanto, para nós o mais importante é mesmo isso é que haja essa independência face ao setor que se vai regular. No entanto há aqui algumas perguntas que gostaríamos de colocar relativamente a perspectivas sobre o setor e, aliás, algumas desses aspectos traduziu na sua intervenção inicial e que para nós são importantes para também acompanharmos a adequação da atividade da ERSE quer até agora quer a partir daqui em diante. Em primeiro lugar gostaríamos de perguntar se considera que o atual sistema de regulação protege os consumidores e, em particular, os consumidores de baixa tensão ou se há aspectos a melhorar. Há uma sensação e a intervenção numa intervenção anterior já foi aqui referido há uma sensação recorrente de que quando existem ganhos no sistema eles não são imediatamente repercutidos ou não chegam ao consumidor quando existem custos no sistema eles são imediatamente repercutidos sobre o consumidor e, portanto, que há aqui uma assimetria muitas vezes até que ponto é que os consumidores estão a ser protegidos por um lado nos ganhos e por outro lado nos custos porque às vezes parece-nos que os custos chegam mais rapidamente ao consumidor do que os ganhos e aí a ERC tem um papel talvez a melhorar. depois há aspectos a melhorar que nos parecem evidentes por exemplo aqui a questão das margens das petrolíferas que foi como sabe uma decisão da Assembleia da República por uma proposta do Governo o Governo quando apresentou a proposta decidiu que a definição das margens excessivas no setor petrolífero seria definido pela ERC algo que não era obrigado o Governo a ter essa definição por parte da ERC mas o que é facto é que o que ficou na lei foi que a ERC é que ficava com essa responsabilidade ora a lei foi aprovada em setembro de 2021 e a publicação por parte da ERC dos critérios para as margens das petrolíferas foi em junho de 2023 portanto estamos a falar de um período de um ano e nove meses desde que a lei é aprovada até o momento em que o instrumento necessário para que a lei seja aplicada que é haver os critérios da ERC são publicados ora um ano e nove meses parece-nos excessivo parece-nos que foi precisamente o período em que as petrolíferas puderam fazer aquilo que bem entenderam aumentar a sua margem de refinação de forma absolutamente extraordinária passando de dois dólares para onze dólares de um ano para o outro em margem de refinação bruta e isto o Governo descuidando-se sempre da inexistência desses critérios por parte da ERC se criticamos o Governo por se ter condicionado essa intervenção à existência destes critérios também criticamos mas também criticamos a ERC por ter demorado um ano e nove meses desde a aprovação da lei até à publicação destes critérios depois gostaria de referir também aqui alguns aspectos relativos à tarifa regulada como se sabe para nós é muito importante esta matéria hoje é mais ou menos consensual a importância da tarifa regulada como mecanismo de proteção dos consumidores mas nem sempre foi assim ainda nos lembramos de quando o PCP propôs estas medidas de prolongar a tarifa regulada permitir aos consumidores que regressassem à tarifa regulada medidas que hoje são lei por iniciativa do PCP nessa altura havia quem discordasse dessa posição e quem achasse até que isto do mercado regulado tinha era que acabar rapidamente e eu diria até que a ERC durante algum tempo andou a fazer um certo ativismo pela passagem das pessoas para o mercado livre até com os fatores de agravamento sobre a tarifa regulada que foram sendo publicados sucessivamente pela ERC de aumentar as tarifas reguladas muitas vezes fazendo repercutir aumentos de custos quando o mercado livre ainda não o fazia e portanto a tarifa regulada aumentava antes do mercado livre o preço da energia e portanto aqui no nosso entender de facto a tarifa regulada tem uma importância hoje parece-nos ser mais consensual essa ideia ainda bem que as propostas do PCP foram aprovadas nesse sentido mas gostaríamos de saber se considera ou não que se hoje é consensual a importância da tarifa regulada então se ela não deve ser permanente porque a verdade é que enquanto se mantém esta ideia de que a tarifa regulada é extinta em determinado momento isso continua a colocar esse mecanismo de proteção como algo temporário e não como algo permanente que no nosso entender devia ser esse o caminho a prosseguir depois para terminar há aqui alguns aspectos da sua intervenção inicial que precisam de ser também melhor explicados porque diz e é verdade que as renováveis asseguram preços mais baixos ao consumidor mas também é verdade que esses preços só são mais baixos se não tivermos a lógica marginalista na formação de preços ou seja se não tivermos um mecanismo em que na prática pagamos ao preço do gás as energias que são produzidas a um preço muito inferior e é isso que acontece e a renovação do mercado europeu não alterou essa realidade e continuamos a ter a lógica marginalista a prejudicar os consumidores por fim e para terminar e para evitar ir a uma segunda ronda as questões do biogás e do biometano é verdade que tem havido grandes atrasos também numa estratégia dos gases renováveis e gostaríamos até de perguntar se existe ou não uma estratégia para o biogás e para o biometano dados os atrasos que existem na implementação dos investimentos nessa área muito obrigado muito obrigado senhor deputado e antes de dar a palavra à senhora doutora Isabela Polinária só recordar que não há segunda ronda mas pronto assim fica fica evitada fica evitada tem a palavra muito obrigada senhor deputado em relação à proteção dos consumidores na baixa tensão a primeira questão pronto dizer que a tarifa a ERS tem um dos princípios da ERS é a estabilidade nas tarifas isso tem sido visto ao nível da fixação da tarifa regular tudo temos feito para assegurar que não há efetivamente grandes oscilações na tarifa e julgo que temos conseguido por exemplo aquilo que se perspectiva para 2023 é que a variação média em relação do ano 2023 face aos preços que vigoraram durante o ano 2022 será um acréscimo de 1% ou seja e portanto há aqui uma estabilidade em termos reais isto é em termos nominais em termos reais estes consumidores vão ter uma redução muito significativa da fatura de energia elétrica também conseguimos ver que no mercado ao nível da baixa tensão há uma grande estabilidade de preços ou seja os comercializadores não atualizam as ofertas de forma tão dinâmica como fazem no segmento industrial de qualquer forma e temos dois tipos de ofertas no mercado nós temos ofertas que são preço fixo garantido alguns comercializadores têm uma estratégia de ter essas ofertas durante um ano outros têm mais vão mudando de 3 em 3 meses pronto com alguma regularidade maior e temos também o tipo de ofertas que são as ofertas indexadas aos preços no mercado grossista ou seja quem quiser imediatamente ver refletida na sua fatura as reduções que se observem no mercado grossista pode aderir a essas ofertas mas também tem que ter em atenção que quando houver acréscimos também é refletido na sua fatura imediatamente esses acréscimos de preços no mercado grossista portanto julgo que hoje em dia a diversidade de ofertas que existe no mercado também a tarifa regulada que permite oferecer uma grande estabilidade aos preços efetivamente permitem proteger os consumidores depois para isto é também preciso capacita-los não é e ajudá-los a dar-lhes instrumentos ferramentas para eles tomarem as decisões eficientes e é isso que nós procuramos fazer também na IERCE quando temos um simulador de preços de energia que ajuda os consumidores efetivamente a simular as suas faturas existem outros simuladores não só da IERCE mas pronto em relação à segunda questão das margens das petroglifras os processos da regulação portanto a regulação aqui neste setor é nova para a IERCE e portanto toda a regulamentação que a IERCE faz e que sempre fez e desde o início é submetida a consultas públicas ou seja a consultas públicas a audições nós antes de estabelecermos uma regulamentação qualquer regulamentação que estabeleçamos temos que ouvir ouvir propomos ouvimos justificamos porque é que aceitamos porque é que não aceitamos as propostas que são feitas pelos agentes isto dá muita transparência e escrutínio a todas as decisões tomadas pelo regulador mas também torna que o processo de tomada de decisão por parte do regulador seja mais lento efetivamente mas ao desenvolvermos algo que é completamente novo é preciso todo esse tempo para ponderar e dar maturidade depois ao nível daquilo que a IERCE tem feito efetivamente a IERCE todas as semanas publica o preço eficiente para a gasolina e para o gás óleo e isso tem trouxe alguma transparência e permitiu dar alguma tranquilidade aos consumidores porque aquilo que verificamos é que efetivamente os preços que são praticados estão em linha com os preços eficientes e muitas vezes há descontos sobre esses preços até que estão anunciados e portanto aquilo até que vemos é que o preço efetivamente pago pelos consumidores até está abaixo do preço eficiente publicado semanalmente pela IERCE ao nível do GPL e do Botânia é diferente isso já levou a ter que haver a IERCE propor intervenções por parte do Governo foram intervenções que não funcionaram não perturbaram o funcionamento do mercado ou seja nós vimos que efetivamente a redução nos preços nos mercados internacionais não se refletia imediatamente não se refletia tão rapidamente nos preços que eram praticados no consumidor final e propusemos ao Governo que houvesse intervenções nos preços e houve intervenções houve três intervenções desde que a IERCE faz esta avaliação mas foram temporárias o mercado está a funcionar e não perturbou o funcionamento do mercado em relação à tarifa regulada pronto é preciso dizer que neste momento com a reforma que está a ser feita pelo pacote europeu o novo modelo de reformulação do mercado de eletricidade a nível proposto pela Comissão Europeia no início do ano há um reconhecimento do papel importante que a tarifa regulada tem para proteger os consumidores e portanto julgo que aí também teremos novidades e que este fim anunciado das tarifas reguladas não será bem assim no futuro eu já estou nos cinco minutos estão duas questões por responder posso depois na intervenção final tentar dar a resposta para não atrasar agora como se eu não se importar se eu não se importar se eu não se importar fazemos assim também fica nessa intervenção de dez minutos sim ou então responda agora e desconta no final também é uma das possibilidades como preferir é exatamente a mesma coisa assim fica pelo menos enquadrado assim fica pelo menos enquadrado ok mantemos a contagem do tempo e depois e depois fazemos o desconto no final sim sim é preciso dizer portanto também retomando aqui pegando aqui neste no pacote na reforma do modelo de eletricidade aquilo que está previsto efetivamente é que a contratação pode ser muito muito a estratégia de aprovisionamento dos comercializadores pode ser feita no curto prazo e aí efetivamente os preços são portanto se tiver uma estratégia de preços aumentam não é refletida no curto prazo mas também podem fazer contratos de aprovisionamento de longo prazo e aquilo que se houver contratos de aprovisionamento no longo prazo os preços que vigoram no mercado spot no mercado à vista não influenciarão tanto os preços finais de venda dos consumidores e aquilo que esta estratégia até da Comissão Europeia até vai em linha com o modelo que temos em Portugal ou seja que é mais contratação de longo prazo e essencialmente contratação bilateral fazer PPAs com produção renovável contratos por diferenças semelhantes àquilo que temos em Portugal ou seja em que temos uma fide intérif garantida uma remuneração garantida a algumas renováveis e que permite segurar o preço e que os benefícios depois sejam partilhados com os consumidores mas também os custos dependendo dos preços no mercado grossista mas isso vem dar alguma estabilidade e daí o benefício nessa perspectiva que estou a dizer das renováveis que pode trazer ao setor em relação aos gases renováveis portanto há uma estratégia nacional para o hidrogênio a legislação nacional também foi alterada em termos de gás para contemplar a introdução dos gases renováveis do biogás e do biometano estão previstos leilões serem efetuados leilões para efetivamente se adquirir gases renováveis portanto está a acontecer as coisas demoram mais tempo efetivamente do que aquilo que todos gostaríamos mas porque é tudo novo não é e quando as coisas são novas é preciso ponderar para que seja bem feito logo desde o início muito obrigado já aqui foram colocadas e portanto não irei repetir relativamente a essas matérias mas em relação ao mercado regulado ainda temos aqui de facto algumas dúvidas porque a ERC já anunciou que uma revisão excepcional das tarifas de acesso não vai provocar mudanças no mercado regulado mas que pode trazer mexidas nomeadamente no mercado livre no entanto tendo em conta não só a alteração das tarifas de acesso à rede e sendo esta uma das componentes da própria fatura da eletricidade paga por todos os consumidores quer estejam eles no mercado livre ou no mercado regulado não mexer nesta tarifa da energia que é paga pelos consumidores ainda para mais numa altura em que vimos subir o custo de vida de outras áreas evidentemente como a habitação os alimentos as rendas de facto e mesmo quando a própria inflação tem recuado pergunto-lhe se confirma que é possível ou não que o preço final a pagar pelos consumidores no mercado liberalizado possa subir a partir de 1 de julho depois por outro lado também gostaria de lhe perguntar qual é que é a sua visão porque nestas audições parece-nos que para além das questões da competência técnica e evidentemente da independência também a visão que tem para os desafios do presente a sua visão em relação a uma necessidade de ajuste e alargamento da tarifa social de energia tendo em conta que temos hoje mais pessoas em situação de vulnerabilidade social depois uma outra questão que para o PAN é muito importante que se prende não só com a questão da tarifa social de energia mas com o combate à pobreza energética Portugal não tem dado passos eficazes nem tem investido suficientemente no combate à pobreza energética e neste sentido seja por via das tarifas seja por via dos investimentos ou até do aproveitamento das comunidades sejam elas de autoconsumo ou de produção de energia parece-nos que há aqui uma janela de oportunidade para podermos todos contribuir para o combate à pobreza energética e o PAN deu recentemente entrada de um projeto de resolução que recomendava ao governo precisamente isto que foi aprovado aqui pela Assembleia da República que destacava a importância das comunidades de autoconsumo para a distribuição de energia porque aquilo que temos visto é uma aposta sobretudo do setor na produção centralizada até no entender do PAN e de forma preocupante com a destruição de património natural no caso estas centrais fotovoltaicas no caso das eólicas há já algumas questões levantadas pelos ambientalistas relativamente por exemplo à colisão com as rotas das aves e portanto gostaria de perceber qual é a sua visão relativamente a uma necessidade de maior intervenção e regulação também da instalação destas não só da transição energética que está a ser feita neste domínio mas sobretudo nas comunidades de autoconsumo tendo em conta que é exigido a quem produz energia que se registre por exemplo como produtor de energia isto traz um ónus para o próprio consumidor daquilo que é a instalação do seu painel fotovoltaico e vou mesmo terminar senhor presidente com a sua boa tolerância porque se antes do decreto 153 não era possível fazer não só este tipo de autoconsumo hoje há se calhar uma maior necessidade de alargar seja para eliminar estes critérios seja para permitir a distribuição a quem por exemplo vive em pobreza energética e promover assim uma maior solidariedade muito obrigado senhora deputada dou a palavra então para uma intervenção até 3 minutos à doutora Isabela Polinário tem a palavra muito obrigada senhora deputada em relação à primeira questão mercado recolado e o preço e se o preço pode subir para consumidores que estejam no mercado livre sim pode subir portanto e aquilo que vemos nos preços que nos reportaram para as ofertas que vão estar em vigor a partir de 1 de julho temos comerciadores em que há subida de preço temos comerciadores em que há descida de preço e temos comerciadores em que há manutenção portanto temos estas 3 situações aquilo que eu que é importante e que eu aconselho aos consumidores é efetivamente se observarem um acréscimo na sua fatura devem simular ir procurar estas ferramentas de simulação como o simulador de preço de energia que existe no site da IERCE e devem simular e mudar de comercializador se conseguirem efetivamente uma oferta mais competitiva é isso que eu aconselho os consumidores a fazerem em relação para ajustamentos de alargamento da tarifa social de energia portanto é preciso dizer que hoje a tarifa social de energia já chega a um grande leque de consumidores estamos a falar de cerca de 800 mil consumidores 700 mil a 800 mil portanto é um vasto leque de consumidores mais importante do que atuar ao nível de alargar a tarifa social na minha perspectiva aquilo que é mais importante é atuar ao nível de incentivar as medidas de eficiência energética em casa dos consumidores ou seja seria um modelo por exemplo como existe em França em que existe o cheque que é dado um cheque ao consumidor e que signa-se o cheque de eficiência e através desse cheque efetivamente o consumidor pode utilizar isso para fazer investimentos nós também temos algo semelhante em Portugal o consumidor pode usar esse cheque para fazer investimentos de eficiência energética na sua casa e reduzir a sua fatura ou seja não é dar o peixe a ensinar a pescar e ajudá-lo a pescar efetivamente ajudá-lo a reduzir a sua fatura através de outros meios e não através do preço portanto isto também permitirá combater a pobreza energética eu sei que esteve esteve em discussão e a ERS deu contributos para a estratégia de combate à pobreza energética e portanto eu julgo que estará para ser aprovada efetivamente nessa estratégia está perspetivada e com o qual concordamos não só a eficiência na utilização portanto no consumo portanto a eficiência energética mas também está perspetivada muito financiamento para autoconsumo efetivamente e portanto para produção fotovoltaica em casa dos consumidores e portanto efetivamente através daí podemos também chegar através do programa de financiamento que temos que é o plano de produção da eficiência no consumo de energia também procuramos valorizamos as medidas que procuram implementar medidas junto dos consumidores designados vulneráveis não é porque é aqueles onde a pobreza energética é maior e portanto julgo que tudo isso permitirá aqui combater a pobreza energética muito obrigado dou agora a palavra ao senhor deputado Rui Tavares do Libro para uma intervenção até 3 minutos muito obrigado senhor presidente bom dia a todas e a todas a todos e a todas e bom dia também à doutora Isabel Apolinário de facto acho que há perguntas que já foram feitas e aliás constatações que já foram feitas tendo em conta o seu percurso e o seu currículo por dentro da ERSE que de certa forma respondem à questão que tem a ver com a independência em relação aos regulados e portanto parece do ponto de vista do livro que uma solução de criar valor dentro da própria entidade reguladora e de promover a estabilidade de quadros e de percursos dentro da entidade reguladora é uma boa maneira de assegurar independência a médio e longo prazo e que o seu percurso é emblemático disso e portanto desse ponto de vista parece-nos adequado como escolha depois há perguntas que já foram feitas e que não quer repetir e no fundo queria saber duas coisas que têm a ver com a visão para o futuro a partir da sua própria experiência académica e de algo que disse na sua intervenção de entrada e depois se tiver tempo algo sobre a questão da pobreza energética sobre a questão do futuro a doutora Isabela Polinário tem no seu percurso académico um interesse sobre as questões das redes europeias de eletricidade evidentemente o contexto é hoje em dia muito diferente do que era há cerca de 20 anos quando fez o seu mestrado sobre esta área no fundo a pergunta é aberta quais são as principais diferenças que vê e quais são os principais desafios que discutindo do ponto de vista de uma união europeia da energia segundo aspecto o hidrogênio que falou em particular o hidrogênio verde nós acreditamos também que é uma parte muito importante da resposta futura à questão da transição energética acreditamos mais ainda que é importante que o setor público tenha um pé no hidrogênio verde nomeadamente através da criação de uma agência pública de hidrogênio verde ou de uma empresa pública de hidrogênio verde a exemplo do que se passou nos países baixos e do que se está a passar na Noruega acreditamos que são dois países que têm uma experiência muito relevante do ponto de vista da produção de energia com combustíveis fósseis e em transição e gostaríamos de saber até que ponto acha que esses exemplos podem ser replicáveis mesmo que a pequena escala em Portugal terceiro aspecto pobreza energética nós os vales de eficiência temos uma uma avaliação muito enfim reservada sobre eles para não dizer inteiramente negativa é que por um lado parece-nos um sistema ainda assim bastante burocrático não suficiente para as necessidades que têm as famílias de mais e mais rendimentos que normalmente o que teriam para fazer em casa as obras que teriam para fazer em casa não se compadecem mesmo com o uso de um ou dois valos depois há muita gente que está em casas que não são suas e portanto tem ali uma dificuldade adicional e pensamos que uma boa solução pode ser a solução do super bónus à italiana na qual se procura incentivar as próprias empresas do setor por terem um crédito fiscal fazerem as obras e adiantarem o dinheiro para fazer as obras em casa das pessoas queria perguntar-lhe se conhece outras experiências a nível europeu que tenham esse tipo de impacto muito direto e rápido na melhoria das condições de conforto e dignidade nas casas das pessoas que passem por uma relação mais desburocratizada a exemplo desta do super bónus italiano muito obrigado muito obrigado senhor deputado de boa palavra à senhora doutora isabela polinária por uma intervenção até três minutos muito obrigada senhor deputado em relação à união europeia da energia e às redes europeias de eleição neste modelo que é o modelo europeu e o modelo nacional previsto ou seja em que da descarbonização da energia efetivamente ao nível do setor elétrico vai haver uma grande variabilidade na produção e portanto para garantir que é gerível este setor elétrico e para garantir a segurança de abastecimento é fundamental este aprofundamento de mercado a nível europeu com as redes com as interligações e portanto isso apesar de toda esta descentralização que está a acontecer com o autoconsumo e portanto com este crescimento da economia local da energia nós não podemos descurar a parte da integração de mercados e a parte das interligações e dos investimentos em grandes infraestruturas em redes quer elétricas quer em redes de hidrogênio e portanto é preciso não descurar para que efetivamente consigamos garantir a segurança de abastecimento e daí a questão do hidrogênio não é o hidrogênio será fundamental porque quer por causa desta questão da variabilidade também por um lado será fundamental porque efetivamente há indústrias onde não é possível eletrificar também será fundamental para o transporte a descarbonização que também está a acontecer no setor dos transportes e que não falei para curtas distâncias nós teremos a mobilidade elétrica mas para grandes distâncias teremos que recorrer ao hidrogênio provavelmente porque efetivamente os veículos elétricos têm baterias as baterias são pesadas e portanto para grandes distâncias o hidrogênio será aquilo a que temos que recorrer e portanto o hidrogênio também por outro lado também será uma grande fonte de armazenamento ou seja porque se nós compararmos hoje compararmos aquilo que já existe hoje em termos de realidade por exemplo o armazenamento que temos no Carriça em termos de gás tem muito mais conteúdo energético em termos tem cerca do dobro do conteúdo energético do que o armazenamento que temos em albufeiras e portanto o gás e o hidrogênio terão um conteúdo energético muito superior que permitirão efetivamente garantir esse armazenamento e garantir a gerir esta flexibilidade gerir esta variabilidade que existirá no sistema com esta eletrificação descarbonizada e portanto quer isso seja feito através de uma agência pública de hidrogênio verde não conheço muito bem esta realidade mas acho que poderá ser uma solução acho que poderemos ir por aí a pobreza energética pronto em relação os vales eficiência não estão a funcionar tão bem como deveriam também porque a vulnerabilidade que existe ao nível destes consumidores não é apenas uma vulnerabilidade económica é uma vulnerabilidade também em termos de informação e portanto daí as barreiras são muito superiores e portanto aqui é preciso recorrer às comunidades locais a quem está perto dos consumidores seja ao nível municipal as juntas de freguesia as associações de consumidores é preciso contar com esses agentes dar formação a esses agentes e permitir que estes agentes as organizações não governamentais que estão perto destes consumidores consigam efetivamente ajudar estes consumidores a usufruírem daquilo que existe em termos de experiências aquilo que eu conheço é mais a experiência francesa ou seja em que efetivamente através do cheque de eficiência tem sido e que é de uma dimensão significativa ainda tem permitido efetivamente que os consumidores nas suas casas implementem medidas que visam a eficiência no consumo reduzir a sua fatura energética Muito obrigado doutora Isabela Polinário por esta última resposta ao deputado do livro Rui Tavares e convidava agora se assim o entender a fazer uma intervenção final que terá até sete ou oito minutos mas se assim o entender deixo ao seu critério e em função daquilo que decidir darei por terminada ou fará a sua intervenção Obrigada só queria agradecer a todos a vossa atenção e as questões que colocaram que também me levam a refletir não é não só permitem um maior curtinho acho muito importante efetivamente este procedimento não só porque também permitem um maior escrutínio mas também porque permitem ao regulador perceber as sensibilidades das pessoas e aquilo que consideram importantes depois também focar aqui eu não focar na minha intervenção inicial a questão duas áreas em que porque o tempo era curto mas duas áreas em que também é fundamental e em que também no fundo a ERCE e o papel da ERCE ou seja que será a descarbonização que está a acontecer nos transportes e a ERCE também tem responsabilidades ao nível da mobilidade elétrica e também tem responsabilidades ao nível dos combustíveis derivados de petróleo e ao nível dos biocombustíveis e portanto toda a regulação tem também que ir de encontro no sentido de permitir que essa descarbonização seja feita e que essa descarbonização seja feita também em termos de integração de todos os vetores energéticos não é porque se fizermos assim efetivamente nós podemos conseguir ter um custo inferior neste desafio que temos que é gigantesco é enorme ou seja as metas que estão previstas são muito grandes e portanto será necessário o investimento e portanto esta integração de todos os vetores energéticos eletricidade gás calor hidrogênio a mobilidade elétrica tudo isto permitirá que alcancemos este desígnio ao menor custo possível no fundo era só isto queria dizer e obrigada agradecer Muito obrigado doutora Isabela Polinário dou assim por terminada esta audição da candidata a vogal do conselho de administração da ERS queria agradecer a todos os grupos parlamentares todos os seus deputados aos deputados livres dou assim por terminada e vamos ter aqui um intervalo de um, dois minutos só para eu me despedir da candidata a vogal do conselho de administração da ERS a doutora Isabela Polinário e para reconfigurarmos a sala para fazermos a nossa reunião ordinária muito obrigado do conselho do conselho do conselho do conselho